Hoje iniciamos mais um programa, o Salmo do dia, e o Salmo de hoje é o Salmo 116, 117, que nós vamos ler as duas estrofes, e diz, Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. O salmista hoje nos convida a cantar louvores, a festejar. Nesse período pascal, nesses cinquenta dias que celebramos continuamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo como centro fundamental da nossa fé, como a base de toda a nossa fé, nós não podemos deixar que nenhuma tristeza, angústia, problema do dia a dia, problema financeiro, saúde, seja de qualquer espécie, possa roubar a nossa alegria, roubar a nossa gratidão. Nesses dias, várias vezes eu tenho repetido que a ingratidão é a raiz de todos os males do nosso coração. É um coração ingrato a Deus que, aos poucos, vai se inclinando ao pecado, vai amolecendo no seu caminho de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, e isso vai gerando uma tristeza, e essa é uma tristeza que na vida espiritual se chama de tibieza, é uma tristeza de desânimo que toma conta da nossa vida espiritual e, aos poucos, vai tomando conta da nossa vida toda. A Páscoa é justamente para que a gente celebre a vitória de Cristo sobre o pecado, o demônio e a morte, e a razão fundamental da nossa alegria. Não é uma alegria sensível, simplesmente, de estar saudável, ou estar numa situação financeira boa, ou não ter problemas. É uma alegria infinitamente superior. E a Páscoa é um tempo de vivermos esta alegria espiritual, este contentamento, este júbilo, que Cristo ressuscitou, sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! E o louvor a Cristo, por tudo que Ele fez por nós, por ter morrido na cruz, para o perdão de todos os nossos pecados, Ele carregou sobre si as nossas dores, assumiu sobre si as culpas e as penalidades de toda a humanidade. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele. E, por fim, Ele instituiu o mistério eucarístico, que é um mistério pascal. Todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, nós fazemos memória, um memorial da última ceia, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição. E nos tornamos contemporâneos a nosso Senhor Jesus Cristo e o Seu sacrifício pascal. E assim que, neste dia de hoje, o nosso coração renove a gratidão, o louvor, o júbilo, pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a alegria da sua ressurreição supere toda dor, toda alegria, todo cansaço, toda infelicidade e qualquer realidade que possa gerar no nosso coração o peso de uma tristeza. E assim concluímos, rezando mais uma vez a primeira e a segunda estrofe do Salmo 116, 117. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre. Ele é fiel. Amém.